Fala galera, firmeza, tudo bom? Willem aqui pra mais um vídeo pra vocês e dessa vez a gente vai ter muita coisa pra fazer mesmo. Já vamos começar vendo aqui o que vendeu, a gente conseguiu vender aqui a Ziena Tail e infelizmente a gente ainda não conseguiu vender o nosso Solid Rock Ball. O que eu vou tá fazendo agora, pessoal, eu vou tá dando oferta aqui em um look set, eu vou tá ofertando aqui, serão 8 milhões e 200 mil pra sobrar o dinheirinho pra gente, pra gente poder comprar revives e fazer qualquer coisa. Na verdade, melhor, vou tá ofertando aqui 8 milhões e 300 mil. Tomara que o cara aceite, eu pessoalmente não quero pagar mais do que 10 milhões em um look set, mas eu tenho certeza que se eu ofertar 10 milhões pra qualquer um, a pessoa vai aceitar. A gente tem esse Solid Rock Ball aqui, quando ele vender a gente vai ganhar isso. E eu já vou começar agradecendo aqui a todo mundo pelo episódio passado, deram uma força muito grande mesmo. E já pra mim não esquecer, eu vou tá agradecendo também ao Super Chat do William Silva, muito obrigado mesmo. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos começar aqui o episódio de hoje, o Pandu Lost Level de Pesca. No episódio passado a gente tinha conseguido essas iscas aqui, mas precisa de level 60. Então a gente vai tá indo atrás desse level. Pescar todo dia, que alegria! E pessoal, peguei o level 50, e como eu tenho 6 milhões de QI, ao invés da gente comprar essa isca aqui pra gente poder pegar o level 50, quer dizer, o level 60, a gente vai tá comprando essa aqui, que é a isca do James, que tem a chance de vir o Shine Giant Margicap. E aí a gente pode coletar mais das fins dele, e com isso a gente conseguir garantir mais dinheiro. Ainda bem que eu poupei um pouco dos dinheiros, né pessoal, porque senão seria muito complicado. E eu acho até que com essa isca aqui a gente vai upar até bem mais rápido do que aquela outra isca. Pessoal, apareceu aqui a nossa primeira Shine Giant Margicap, é isso que a gente tá buscando aqui. Eu vou tá derrotando aqui com o Electabuzz, porque é ele que tá com o meu look, mas não vai fazer muita diferença não, tá certo pessoal? Porque a chance de drop é tipo 100%, então não vai mudar nada. E olha só, veio só 3 Margicap, que tristeza mesmo, hein? Vamos tá atacando a Pokébola aqui, mas se capturar ou não, tanto faz. A gente já tem uma Shine Giant Margicap mesmo. E pessoal, apareceu mais uma Giant Margicap. Eu só posso ficar feliz por causa disso, porque a gente nem comprou muitas iscas, tomara que venha bastante Margicap fim. Olha só que sorte, a gente conseguiu 10, vamos tá atacando aqui a nossa Pokébola. E se capturasse também, eu ia ficar também um pouco feliz, não muito, mas ficaria bastante. Pessoal, é o seguinte, tem um look set aqui no mercado por 9 milhões, tá muito barato mesmo. Só que eu ainda não tenho esse dinheiro, tá faltando ainda 500 mil pra mim. Então o que a gente vai tá fazendo? Primeiro eu vou tá vendendo aqui um monte de Pokémons inúteis que a gente pegou. Na verdade nem precisou pessoal, eu di uma oferta de 8 milhões e 400, e o cara aceitou vender pra mim por 8 milhões e 400. Tô muito feliz mesmo, porque a gente conseguiu um look set e a gente nem gastou tipo assim, o tanto que eu imaginei que eu ia gastar. Eu pensei que eu ia ter que dar 10 milhões ou 9 milhões, mas 8 milhões e 400, muito bom mesmo. Com isso, a gente garantiu já um bônus muito incrível de sorte, vocês não tem noção. Eu vou tá colocando aqui no device e eu não vou nem tirar esse look daqui, gente, por causa que eu tenho um monte de look parado e até agora eu não consegui vender nenhum. Tô nem aí se a gente vai perder o look 4 e com isso a gente tem um look set no nosso device. Não é um look 9 e a gente nem vai precisar de um look 9 tão cedo, acredito que talvez, só talvez quando a gente tiver realmente cheio da grana que eu vou investir em um look 9. Mas agora a gente tem um look 7 e com o look 7, pessoal, se preparem que a gente vai farmar muito mais dinheiro do que a gente vem farmando até agora. E boa, pessoal! Finalmente peguei o level 60 de pesca! E agora sim a gente vai utilizar finalmente essas iscas. Ou era o que vocês acharam que eu ia dizer? Vamos fazer uma outra coisa porque eu tô muito cansado de pescar mesmo. Vamos aproveitar que a gente acabou de comprar o look 7 e dar uma farmada com ele em algum lugar, sei lá. De qualquer forma, a gente tá precisando de dinheiro porque, olha só, a gente tá muito pobre e sobrou só 50 mil aqui na bag. Vamos então dar um teleporte lá pra Agat e farmar um pouco de Mightyena porque Mightyena é a única coisa que eu sei farmar, né? Tira device, coloca device. E, pessoal, é o seguinte, agora que a gente tem o look 7, basicamente o drop dos rabos de hiena se torna um 100% como vocês podem ver. E eu posso mostrar isso aqui até mesmo pela party, olha só. Eu derrotei 71 Mightyenas e eu dropei 70... Na verdade é por causa que as Putiena também dropam o rabo de hiena, mas confia em mim, é 100% o drop. A ideia nesse vídeo vai ser a gente fazer até algumas quests, mas pra isso a gente vai precisar de dinheiro. É por isso que eu tô vindo farmar aqui agora. E é logicamente porque eu quero testar esse look em um boss, né? Tanto é que eu já tô aqui com o nosso boy charm ligado. Olha só, pessoal, apareceu aqui o Salamance! Já vamos começar com esse Pokémon. Seria muito legal se a gente dropasse o item de evolução dele. Só que eu vou ser sincero, o item de evolução dele não é muito caro. E na verdade nem tem uma alta taxa de chance de drop vir não, então eu nem tenho tanta expectativa assim. Mas é lógico, se viesse eu ia ficar muito feliz, né? Eu não preciso nem dizer, pessoal. Então vamos lá, tomara que venha, vamos cruzar os dedos aqui. Pera aí, pra que serve cruzar os dedos? Não sei, tomara que venha o item! Não veio, não veio hoje. Olha só, pessoal, voltamos pro level 217. E nesse episódio aqui eu não tenho nenhuma pretensão de morrer. Já cansei de morrer. A gente tem que pegar os levels mais altos pra ficar cada vez mais forte. Olha só, pessoal, apareceu aqui a Milotic. Que legal mesmo! Eu nem tava contando que iria aparecer outro boy tão recentemente assim. E o bom é que agora o drop lá da Milotic, que vale 300 mil, agora é 100%. Bem que podia dropar o item de evolução dela também, né? Isso ia me deixar um pouco feliz. Vou tá utilizando aqui o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Até mesmo porque é um drop legal, que pode valer alguma grana. Não é tão alto, mas também não é tão baixo. Vamos ver se vem! Não foi dessa vez. Beleza, pessoal, vamos vender agora o que a gente acabou de conseguir. E, pessoal, é o seguinte. Vamos agora fazer uma quest. Eu falei que nesse episódio a gente ia fazer bastante quest. A gente vai tá fazendo a Old Chateu. É uma quest muito legal mesmo, que vai dar uns itens pra gente. E como vocês podem ver, eu tô no level 215. Isso porque eu acabei morrendo por causa da minha internet, mas isso não entra em questão. Eu morri em off por quê, pessoal? Por causa que eu tô fazendo um plano em secreto de vocês. Obviamente eu não posso mostrar essa morte e nem qual é esse plano, porque ele é em secreto, né? Eu vou mostrar ele só no final do vídeo. Então, eu peço que vocês aguardem mesmo, humildemente. E olha só, pessoal. A gente conseguiu vender aqui um monte de itens que tava no nosso market. A gente vendeu nossa solid rockball. A gente já conseguiu 2 milhões e meio. E com isso a gente tem 3 milhões agora de dinheiro. E, pessoal, pra gente poder acessar a Old Chateu, a gente tem que descer essa escada aqui. E a gente vai ter que conversar com esse NPC aqui chamado Carlos. A gente vai ter que pagar 20 mil pra ele, mas é tranquilo. E a gente vai levar 90 segundos pra poder chegar. E, pessoal, a gente tem que passar pela porta aqui. É nesse piso diferente. É bem fácil de encontrar. E, beleza, a gente conseguiu chegar aqui. Agora, a gente vai ter que conversar aqui com o Battler. E, pessoal, a gente vai chegar aqui nesse lugar onde que eu tô, que é o terceiro andar. E a gente vai clicar com o botão direito nessa porta. E aí, a gente vai conversar aqui com esse padre. Padre Damian. A gente também tem que conversar aqui com o Joseph. E agora, pessoal, basicamente, a gente vai ter que procurar dois bosses. E como que a gente procura? A gente vai clicando com o botão direito nessas salas. E aí, a gente vai ter a chance de encontrar o boss ou não. E se a gente não encontra o boss, por exemplo, a gente encontra esses pokémons. É só a gente destruir esses pokémons aqui. Dá pra bater revive tranquilamente. E, pessoal, quando a gente erra três vezes, a sala, a gente tem que vir conseguir mais chaves aqui com o Joseph. Aí, a gente consegue mais três. Então, isso demora até que um bocado. E, pessoal, já encontramos a sala aqui da Annabelle. Eu não tenho a mínima noção de como que a gente vai conseguir derrotar esse bicho. Mas me falaram que esse bicho... Meu Deus, pessoal, eu cometi um erro. Esse bicho aqui, pra poder matar ele, tem que vir com o Duskidorm. E é o seguinte, pessoal. Vamos pegar um Claydol, porque sem o Claydol, a gente não consegue fazer essa quest, infelizmente mesmo. Acabei cometendo esse erro. E, beleza, pessoal, com o Claydol em mãos, agora é só a gente procurar a sala. Ih, já encontramos! Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Como que eu jogo isso aqui? Pessoal, a gente entrou aqui na sala desse bicho, só que eu não sei como que joga isso aqui. Meu Deus, o que é isso? Eu não tô entendendo mesmo. Olha aí, eu vou morrer. Ué, eu ganhei? O que eu fiz que eu não entendi? Pessoal, eu só sei que eu consegui passar aqui dessa sala e eu não entendi o que eu fiz. Bom, vamos continuar. Agora a gente tem que procurar a Annabelle. Olha só, pessoal, achamos a sala da Annabelle. Vamos lá, gente do chat, hein? E agora que a gente tem o Claydol, vai ser muito fácil mesmo. A gente só tem que esperar ela invocar essa freira aqui, ó. Invocou a freira. Nós vai lá pra baixo agora. E agora que a freira tá aqui, pessoal, é só a gente ficar batendo nela. Tadinha da coitada, né? E, pessoal, derrotamos aqui a freira, coitada dela. A gente vai ter que estar utilizando agora o Claydol pra... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, Annabelle. A gente deu o hillblock, pessoal. A gente pode ir lá enfrentar a freira. Aqui, ó, pessoal. O jeito fácil de enfrentar a Annabelle. Eita, invocou mais uma freira. Tem duas. Pensava que só invocava uma. Falta pouco pra gente destruir esse bicho aqui. Jesus, pessoal. Isso! E derrotamos a Annabelle, gente. E, pessoal, agora a gente vai ter que acessar o jardim. Me falaram que é a parte mais difícil. Mas a gente tem o Carra Costa, então vai ser muito fácil, tá certo? E agora, pessoal, a gente tem que falar aqui com o pai Damian. E ele vai pedir pra gente encontrar um crucifixo e uma água benta. E agora a gente fala com o NPC Battler aqui e a gente vai ir pro jardim. E, beleza, aqui no jardim a gente tem que chegar em um local. Meu mapa aqui tá marcado, que é aqui que fica o baúzinho. Mas qualquer coisa vocês vão na wiki também. Eu tenho o Carra Costa, então, teoricamente, vai ser muito fácil. O meu tem... O meu tem Ghost. Então, meu Carra Costa aqui, ó. Eu posso só passar e já era, pessoal. Posso ignorar esses NPCs tudo. Eu não vou sair matando eles, não. Não preciso. Então, vai ser bem fácil a gente chegar no baú. Jesus! O que eu fiz? E o baú tá aqui, né? Pra eu poder conseguir enfrentar esses bichos aqui. Meu Deus do céu! Meu Deus, pessoal. Perde blaze quando você morre lá. Perde XP. E, pessoal, eu consegui a ajuda aqui dessas quatro pessoas. Leãozinho, Oz, Chadequito e Moneco. Muito obrigado a eles mesmo. Todos eles me ajudaram. Se não fosse por eles, eu ia demorar muito. Esse NPC é muito difícil mesmo. Vamos coletar aqui o baú. E com isso, agora é só a gente voltar lá pra lá. E agora a gente tem que conversar aqui de novo com o pai Damian. Depois de conversar com ele, a gente vai ganhar essa chave. E a gente foi abençoado. E agora a gente pode ir pra última etapa. E beleza, pessoal. Agora a gente vai ter que ir, descer essa escada aqui. E agora utilizar essa chave no rosto do Blatler. E com isso, a gente vai enfrentar aqui o Polter Ghast. E, pessoal, é o seguinte. Eu tava fazendo de carro à costa, mas não vai dar certo fazer de carro à costa. O bicho é muito forte e a gente não consegue tirar a vida. Eu acho, acredito que vocês conseguiram ver no take. Me passaram a ideia de eu ir de crowdante. Então vai ser isso que eu vou fazer. E, gente, a gente tem que conversar aqui com esse NPC chamado Rocket Lisa. E a gente tem que pagar 100 mil pra poder sair daqui. Infelizmente. E, pessoal, o que eu vou fazer, como não tinha nenhum crowdante pra comprar, vai ser pegar o nosso dito e dar cópia. Simples assim. É agora, pessoal. Tá, não é agora ainda não. Ainda tem bastante vida, tá? Vai mais uns 5 revives. Falta bem pouquinho. Falta bem pouquinho mesmo. Olha lá a vida. Pessoal, vencemos essa quest. Vencemos ele. Eu não acredito nisso. Conseguimos derrotar o Polter Ghast. Agora a gente vai conversar aqui com a Sherry. O tio Damien, ele tava possuído. E com isso a gente recebeu um traje. Foi o traje aqui do Battler. Mas eu vou continuar aqui com o meu. O meu é muito legal. Agora, pessoal, a gente tem que conversar aqui com o pai Damien. E a gente tem que falar que a gente salvou. E olha só. A gente ganhou os nossos itens. E voltamos pro level 215. Que tristeza, tá? Porque a gente chegou aqui no level 215. Com esse mesmo tanto de XP. O mesmo tanto que a gente ganhou. O mesmo tanto que a gente perdeu. Fico muito triste com isso. Mas pelo menos a gente conseguiu aqui um Held de Ghosh. E um upgrade 5. Que a gente pode colocar pra gente ter um Attack Tier 5. Muito legal mesmo. Consegui um 3 Boost Stone praticamente inútil isso aqui. Mas dá pra gente dar uma boostada em alguns Pokémons com isso. E o Ghosh, pessoal. Hoje eu não vou ficar fazendo hora extra não. Eu vou colocar aqui na minha Flordes. É um dos Pokémons que eu mais utilizo. Então vai ser nela que eu vou colocar aqui o meu Ghoshzinho lindo. Olha a nossa Flordes aqui agora. Agora ela consegue entrar através das paredes. Bacana demais isso. E pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Untar um pouco nos Hiena. Pra ver se aparecem alguns Boys. E quem sabe dropar um item já. Pra dar aquela ajudada na gente. Pessoal, é o seguinte. A gente vai tá farmando aqui, na verdade, nos Shelgon. Por causa que já tinha gente na Hunt, infelizmente. Mas é bom que a gente já vê o quanto de Minu Wing. A gente vai tá conseguindo dropar aqui com o nosso... Pessoal, já tem gente aqui. Pessoal, é o seguinte. Vamos caçar um pouco de Septile. Ver se a gente encontra uns Mega lá. Mas antes, vamos tá comprando aqui um Hound de Bush 4. E colocando no nosso Shiny Fearon, né? O coitado tá precisando. Beleza, Hound colocado. E agora no nosso Shiny Fearon já tem um Houndzinho um pouco melhor. Vamos tá colocando aqui uma Hindo Berry no nosso Pokémon. E vamos começar o farm. Tomara que a gente consiga encontrar muitos Megas. Pessoal, o respawn aqui no Septile também não deu certo, não. Olha aí. Vamos ter que ir pra outro lugar. E, gente, vamos fazer o seguinte. Já vendei aqui as Hiena Tail que a gente conseguiu. Olha só. A gente tá com R$1.781. Infelizmente, a Hiena Tail tá muito barato. Olha só. R$400 cada uma. Tanto é que as do mercado que a gente já foi um tempinho pegar. Ainda tão pra vender, infelizmente. Vou tá colocando aqui. Eu quero vender por R$400,00. Por R$500,00 mesmo. Abaixo disso. Eu acho um preço muito horrível. Mas com isso a gente já conseguiria, olha só. R$952.000. Um dinheirinho legal até. É o seguinte, pessoal. Eu tô querendo farmar XP. Mas eu também tô querendo ver alguns bosses. Então vamos começar a fazer um monte de taxas que tem em Horde. Vamos dar teleport aqui pra FENAC City. Vou tá mandando aqui, pessoal, um salve pro Trawonin e um salve pro Jesus Pescador. O NPC que a gente vai conseguir em uma task aqui é esse aqui, ó. O Salvatore. Basicamente, R$150,00 sablay, R$200,00 bunnets e todos esses pokémons. Bem fácil de derrotar até. Antes de irmos, a gente obviamente vai precisar comprar mais alguns revives, né? Olha só. A gente tá só com R$140,00. A gente tá gastando muito ultimamente. O respawn, pessoal, de sablay fica aqui em cima. O único problema deles é que eles dão confusion. Então já vamos colocar Barry aqui anti-confusion. E vamos pegar o... Ah, a carga do nosso Borcharm tá acabando. Sorte que é bem pouquinho mesmo que a gente tem que derrotar do sablay. E o sablay também, além do confusion, eles dão paralyze. Então também vamos ter que colocar uma Barry aqui, uma Sherry. Já pensou? Aparece um mega sablay e a gente dropa uma mega stone aqui. Meu Deus, eu ia ficar muito louco. Mentira! Capturamos um sablay com 8 ultra balls. Eu não sei se eu fico feliz ou muito triste com isso porque a gente gasta a nossa sorte. Mas bem, eu tô feliz. A gente conseguiu capturar até relativamente fácil. Eita, tem alguém aqui já? Eu acredito, gente, que esse cara já tava aqui? Não. Vamos aproveitar aqui, ó, 3 mil cargas no nosso Borcharm. 300 mil, infelizmente. E vamos lá caçar um pouco então de Dusclop. Pra gente tá poder caçando Dusclop aqui, gente, a gente vai ter que tá colocando no Mightyena Loomberry. Mightyena é bem forte até contra os Dusclop. Então é até bem tranquilo isso. O único ruim é que esse respawn aqui é horrível mesmo porque os bichos demoram muito pra chegar. E pessoal, terminamos aqui de destruir todos os Dusclops. Vamos agora nos Banet. O respawn de Banet fica aqui embaixo, pessoal. É só a gente descer nessa escada. E completamos também a missão de derrotar os Banets. Agora só tá faltando a gente derrotar os Sablais. Eu vou tá dando uma última volta aqui porque eu tava com o Boy Charming ligado. Vai que apareceu algum Boy. Se bem que a gente tá com muito azar. Olha só o tanto de Pokémon que a gente tá derrotando e não tá vindo o Boy. Eu tô realmente ficando frustrado por causa disso. Então vamos lá na hunt agora do Sablais e ver se tem o cara ainda lá. Porque se ele tiver, infelizmente, não vai ter como a gente completar essa task agora. A gente torce pra que ele não esteja, né? Vamos tá de novo aqui ativando o Boy Charming, né? E torcer pra aparecer um Mega que vai droopar a nossa Mega Stone do Sablais. E o Mega Sablais, pessoal, até um Pokémon interessante pra gente poder ter. Ele tem uns ataques aqui em área bem forte. Então eu diria que daria pra utilizar ele na NW. E beleza, pessoal. Terminei aqui os assuntos que eu tinha pra tratar com o Sablais. E agora eu tenho assuntos pra tratar com você. Como assim você ainda não clicou no botão de se inscrever? Menos da metade das pessoas que assistem os meus vídeos são inscritas. E provavelmente você não está. Eu quero deixar esse assunto finalizado entre nós, está bem? E, pessoal, vamos conversar aqui agora com o Savatore. Pegamos a nossa missão e conseguimos 980 mil XP. E adivinha só o que a gente vai fazer agora. Sim, vamos tá utilizando as iscas. Vamos tá começando utilizando essas iscas aqui, que são as mais baratas, a de 10. Olha só, pessoal. Primeiro aqui, ó, já Shiny Margicap, Shiny Margicap. Aí eu esqueci de falar. Os pokémons importantes que a gente quer que venha aqui é Shiny Giant Margicap, Shiny Killfish e Shiny Dratine. Que são os que mais vai dar dinheiro pra gente, no caso. E já começamos bem, pegando 5 Margicap e fim. Vamos também estar atacando as Netball, né? Vai capturar o Shiny Margicap. Nunca se sabe. E, nossa, veio dois Shiny Killfish. Se a gente consegue capturar um desses... Na verdade, gente, uma coisa... Eu vou fazer algo que eu não queria ter que fazer. Eu vou estar utilizando aqui, ó, o bônus de captura. Eu não gosto de utilizar bônus de captura. Eu prefiro usar o bônus de loot. Mas é muito importante com essas iscas aqui mesmo. A pokébola que a gente tem que utilizar no Killfish é a Janguru Ball, tá certo, gente? Porque ele não é um pokémon do tipo água. Já pensou a gente captura? Mentira! Capturamos o Shiny Killfish! Meu Deus! Não tô acreditando nisso, pessoal! Capturamos! Meu Deus! Mentira, gente! Eu não tô acreditando, gente, que eu consegui capturar um Shiny Killfish. Vamos lá, gente! Agora eu tô muito hypado. Meu Deus do céu! Eu não acredito que a gente deu essa sorte de capturar o Shiny Killfish. Olha aí! Dois Shiny Margicap aqui pra gente. Já pensou a captura também esses dois Shiny Margicap? Olha só! Dropamos 15 Margicap, enfim. Tamo muita sorte. Olha aí! Mais dois Shiny Giant Margicap. Essa isca é boa demais, gente. Meu Deus do céu! Tô muito feliz que eu vim catar. Olha aí! Outro Shiny Killfish aqui. Já pensou a gente captura dois? Que loucura seria, pessoal? Vamos tacar aqui a pokébola. Vai, captura dois, né? Nunca se sabe. Não, é de sorte demais. Três Corsola. Esse aqui é um pokémon inútil, infelizmente. Ele tá aqui só pra fazer volume mesmo. Mas vamos tacar umas Ultra Ball. Vai, captura. Pelo menos fica na nossa casa. E também vem o Shiny Tentacu. Se a gente captura um Shiny Tentacu, a gente estoura, tá certo, gente? Mas é muito difícil. Mas bora ver aqui. A gente taca aqui, ó. Taca uma Netball e uma bola dessa daqui. Aí mais um Shiny Giant Margicap. Infelizmente acabou a nossa isca, pessoal. A gente não tem mais nenhuma. E, nossa, esse aqui deu mais 10 Shiny Giant Margicap, enfim. Eu não tô acreditando nisso. É muita sorte mesmo, pessoal. Vocês não têm noção. Olha só, a gente já tá com 80. Vamos agora ativar essa isca aqui. Essa isca aqui, ela só vem em dois pokémons. O importante mesmo é o Shiny Lanturn. Seria muito lindo se a gente capturasse um Shiny Lanturn. Seria muito mais... Esse episódio aqui, pessoal, já tô muito feliz. Já tô muito feliz mesmo. Veio o Lanturn normal, infelizmente. Infelizmente, não veio o Shiny Lanturn nessa segunda pescada. Tomara que na terceira venha, né, gente? Queria muito tacar umas pokébolas em um Shiny Lanturn. Ia ficar muito feliz mesmo. Mas se a gente não puder tacar, fazer o quê, né? Tem uma outra missão que a gente pode fazer que dá mais isca. Só que é uma missão um pouco mais complicada do que a gente fez agora. É, infelizmente não veio nenhum Shiny Lanturn. Mas tá bom, né, pessoal? E olha aqui, pessoal, o nosso garoto. O primeiro Shiny que a gente conseguiu catar na nossa série. Não um Shiny muito, muito top, né? Isso é óbvio. É um Shiny T2 do clã Malef. Mas mesmo assim, já é uma conquista e tanto, né? Capturar um Shiny. A gente não precisa nem dizer. A gente começa... Essa série aqui, pessoal, a gente começa dos níveis mais baixos, do submundo. E a gente vai subindo com o tempo. A gente vai acendendo com o tempo. Pra quem tá curioso, no valor de um Shiny Killfish, é basicamente em torno aí de mais ou menos 3 milhões a 4 milhões no meu servidor, pelo menos. Vocês podem ver que um mais 50 tá 7 milhões. Mas, pessoal, tô muito feliz agora por a gente ter capturado esse Pokémon, hein? E o legal também é que a gente tá com 80 March Cap Fin. Se a gente pega mais 20, a gente pode fazer a Shiny March Cap Food. E aí já vai ser mais 1 milhão e 400 na nossa mão, né? E, pessoal, vamos aproveitar que eu tô com uma sorte mesmo. E já vamos tá indo lá pra baixo. Comprar primeiro aqui algumas Yumiball. Acredito que 200 tá bom. Pra gente tá atacando nos Sméagol, gente. Vai que a gente captura um Sméagol 8 aí. Vai saber, né? Nunca se sabe. E vamos agora, pessoal, começar aqui a atacar Pokébola nos Sméagol. E, pessoal, as últimas Pokébolas. Infelizmente, a gente não conseguiu capturar nenhum Sméagol hoje, né? Mas é porque a gente gastou toda a sorte nesse bichinho aqui. Mas acontece, né? Deus não pode sair abençoando a gente em todos os aspectos da vida. Mas eu queria, isso é óbvio. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Estamos precisando de dinheiro. Vocês concordam comigo? Eu estou me sentindo sortudo. Vocês também concordam comigo? Então vamos dar teleporte aqui pra Agathe e vamos farmar mais um pouco de Mighty M. Infelizmente, como sempre, já tem gente no respawn. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Ir lá no Shrift. E não, não era pra rimar. A gente vai ter que estar colocando aqui a Coburberry. E talvez a gente tenha que colocar uma Rindle. Já vamos colocar aqui uma Rindleberry também? Ah, obviamente, já tem gente. Felizmente, o menino só quer ponto. Então, eu já agradeço aqui. E vamos começar a nossa brincadeira. É bom que a gente ativa aqui o Boy Charm. Ah, meu Deus. Caiu a internet. Ah, mentira que caiu a internet. Ah, pessoal. Olha só, gente. Infelizmente, foi jogar no Vasco. Já foi uma blaze no episódio. Não tem muito, né, o que fazer. Mas vamos colocar aqui pra vender então um pouco os itens que a gente acabou de coletar. Não vai estar dando nada de grana. Mas pra quem tá pobre igual eu já alguma coisa. E na verdade, já que a gente já tá em Virídia mesmo. A gente tem 200 dessas Dark Knight Stone. Vamos boostar o nosso Mightyena. O coitado vai ficar muito forte agora. Pokémon aqui. E olha só, pessoal. O nosso Mightyena tá mais 45. E sabe o que é mais legal de tudo isso? É que a gente não gastou nada. É literalmente tudo que a gente farmou pra gente poder botar nele. As Stones tudo veio do nosso Exímio Farm. Vamos também boostar a Florge, já que já estamos aqui mesmo. E eu vou tá concentrando agora, gente, em conseguir alguns itens importantes. E depois que eu conseguir esses itens importantes, que vocês vão saber só mais pra frente, a gente vai tá focando em começar a montar o nosso time. Que aí sim nós vamos gastar muito dinheiro. Vamos coletar aqui os nossos Finders. A gente tem que craftar só mais alguns, mas pra isso a gente vai ter que bater todos esses que a gente acabou de pegar. Eu quero mostrar o segredo pra vocês, mas eu vou deixar isso apenas pro próximo episódio, pessoal. Eu vou tá terminando aqui do lado do Shiny Killfish. Infelizmente, eu não consegui realizar o plano que eu queria realizar. E por causa disso, eu vou ter que manter vocês em segredo ainda por mais um pouco de tempo. Então eu peço que vocês aguardem um pouco mais, tá certo? Esse vídeo foi um pouco mais curto do que o normal. Isso porque eu tava concentrado e mexei em muita coisa ao mesmo tempo. Eu peguei pra fazer live na Twitch, então tinha muita coisa pra configurar. Mas no próximo episódio vai voltar à normalidade, se não, ainda com mais qualidade. Agradeço a todos vocês e aos membros do canal, Raulzito e Edermi Nascimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.